Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal e no vídeo de hoje eu quero dar uma dica simples mas muito importante para você que deseja trabalhar ou retrabalha com relevo 3D como fazer o recorte em torno do relevo acompanhando as curvas dele, os detalhes do relevo todinho sem ter que fazer isso aí de forma manual aqui passo a passo adicionando linhas aqui em volta do relevo se você ficou interessado nessa dica, então aguarde um pouquinho que só quero dar um recado para o pessoal que acabou de adquirir uma router ou está querendo adquirir uma ou também deseja aprimorar os conhecimentos do Aspire e também aprender sobre o Mac 3 que é o que? O meu curso de Aspire vou mostrar para vocês aqui rapidinho como que você vai adquirir o curso com desconto hoje somente para quem está assistindo esse vídeo vai ter um desconto de 10% durante essa semana durante uma semana vai ter um desconto de 10% no curso para você conseguir esse desconto você deve digitar lá no site que o link vai estar na descrição aqui quando você entrar no site você vai abrir uma janela como essa aqui lembrando pessoal que é só a opção vitalício que tem o 10% de desconto você vai se inserir aqui ó o seu cupom de desconto o nome aqui vai clicar aplicar ele vai reconhecer aqui certinho o cupom e vai aparecer aqui embaixo o preço normal R$197 aí com o desconto de R$19,70 vai cair para R$177,30 então um curso muito barato bem completo com suporte grupo para interagir com outros alunos bem bacana aí nesse curso que eu vou ensinar você a mexer em todas as ferramentas que o Aspire tem aqui ó todas uma por uma vou ensinar depois a criar os percursos, depois escolher as fresas depois mexer no Mac 3 fazer percursos em modelos 3D tudo isso aí pessoal então se você ficou interessado o link está na descrição utiliza o cupom de desconto para você ganhar os 10% de desconto válido por essa semana beleza pessoal? então vamos voltar aqui a dica de hoje aqui como vocês podem ver aqui pessoal aqui na parte 2D esse relevo não tem a linha que contorna ele geralmente os relevos não contém mesmo a linha que contorna e aí se você quiser fazer o entalhe dele e fazer o recorte exatamente com os detalhes do contorno dele você não vai conseguir tem gente que pega aqui a linha e vai contornando aqui ó o relevo até fazer o contorno total dele também dá certo, você pode fazer dessa forma aqui ó vai contornando ele aí depois você volta, aperta a tecla N aqui ó e vai inserindo mais nós tá? e vai voltando o relevo para o local até você conseguir contornar ele todinho dá bastante trabalho, tá? aí você vai apertando a tecla S aqui para poder arredondar um pouco e assim vai mas existe uma forma pessoal que o Aspire faz isso de forma automática para você e é muito simples vou mostrar aqui para vocês aqui agora você vai vir aqui ó em modelar modelar aqui ó vai selecionar aqui o relevo que você está trabalhando e vai vir nessa opçãozinha aqui ó criar limite vetorial e vai dar apenas um clique e pronto, o Aspire adicionou automaticamente uma linha que contorna todo o relevo aqui ó, como você pode ver aqui agora você simplesmente vai vir aqui ó em percursos criar um percurso de corte daí você vai colocar a espessura do material a sua fresa aí lembrando que a fresa mais fina esses detalhes aqui ó quanto mais fina a fresa melhor fica esses detalhes aqui vai colocar o percurso por fora e vai calcular tá? depois você vai voltar aqui ó e vai deixa eu reiniciar aqui para vocês verem deixa eu simular aqui o percurso novamente ó primeiro você vai fazer o percurso normal aí em 3D no Aspire depois que você fez toda essa parte aqui você vai vir aqui ó vai executar o G-Code do corte aqui ó e pronto muito simples, fácil e fica exatamente igual o relevo é beleza pessoal? se você gostou dessa dica não deixa de dar o like se você não é inscrito no canal se inscreve no canal ajuda a divulgar esse vídeo para outras pessoas assim eu te ajudo você me ajuda e eu ajudo mais gente também então não deixa de dar o like não deixa de se inscrever no canal se possível compartilha o vídeo nos grupos aprender mais sobre o Aspire e ajudar mais ainda o canal adquira aí o meu curso de Aspire que o link está na descrição do vídeo então é isso aí pessoal valeu até a próxima se você tiver alguma dúvida alguma coisa, sugestão escreve na descrição do vídeo aí a sua dúvida que eu procuro responder todo mundo aí valeu até a próxima